Olha o tamanho da bucha. O Banco Cacique, operado por um grupo francês, encerrou as atividades em todo o país e deixou muitos clientes surpresos e preocupados. Em Londrina, o Procon está atento a possíveis reclamações e notificou o Ministério Público. Se a procura é pela internet, o site está fora do ar. E quem foi pessoalmente ao Cacique encontrou as portas parcialmente fechadas e funcionários fazendo a mudança. O banco, que oferece crédito e empréstimos consignados, fechou agências em todo o Brasil sem avisar previamente. Em Londrina, foi esta cliente que colocou o cartaz na porta. E quem fez o empréstimo, como é que está? Haver navios, como eu, porque eu tenho um refinanciamento de um empréstimo que era para esse dinheiro ter entrado na minha conta na semana passada. Até agora esse dinheiro não entrou. Eu estou com a minha conta negativa no banco. São Paulo, lá o Banco Cacique de São Paulo, disse que já foi passado para o banco e o banco disse que não entrou nada da Cacique. O Núcleo de Defesa do Consumidor recomenda que os clientes que se sentirem prejudicados façam uma reclamação formal ao Procon e também enviem uma carta ou e-mail ao Banco Central, que é a instituição que regula o setor. O Procon, por cautela, vai hoje mesmo enviar um ofício ao Ministério Público para que o Ministério Público também fique ciente do fato e que tome as suas providências. Pois é, o 0800 atende... No 0800, a atendente, perdão, nós ligamos o 0800 para saber qual que era. A atendente confirmou que o banco fechou no último dia 13 de fevereiro, mas que todos os contratos firmados, até essa data, estão sendo analisados e serão cumpridos. Então, anote aí o telefone 0800 77 0800 77 00889. 0800 77 00889. ... Obrigado.